Música de introdução Música de introdução Ah oi gente, vocês tão aí? Como é que vocês tão? Meu Deus, nem me arrumei. Ai que benção ver vocês aqui, acabei de chegar do fazer umas compras, mas vamos fazer compras em ventania que tá mais barato agora Peguemos o carro, fomos em três irmãs, dividimos a gasolina e fomos pra ventania fazer compras que tá mais baraquinho umas coisinhas para o de Cristo que ele gosta, papel higiênico que estava fartando aqui em casa, ele estava limpando com o jornal aquela biscatinha. Eu desveio, vim por baixo, porque eu estou devendo para o Tadeu. Estou devendo para o Tadeu, eu desvio, vim por baixo aqui, passei no Gasperin, arrumei o celular, porque ele estava ficando meio lento. O celular estava ficando meio devagar, e o Gasperin falou, vai ter que reformar inteiro. Sexta-feira, ele já ia lá no Gasperin para arrumar, eu deixei a primeira parcela, porque a gente não consegue viver sem celular hoje em dia. Deus olheu. Aí passei no Banco do Brasil, a gente tirava o limite do Jairo, só que daí não conseguia tentar, só que precisa da digital, então eu não consegui tirar o dinheiro. Aí eu falei, pô, Jairo, comprou uma carninha no Sandrão? Ele gosta do Sandrão, porque daí ele já compra a carninha e fica bebendo pinga lá com o baiano. Ó, eu não sei, está um dizer aí, ó, porque assim, a comadre Juraci veio me falar que diz que viu a Ranieri. Diz que viu sim, ela diz que viu você! Diz que viu a Ranieri, você pegando o copiado Galizé atrás da biblioteca. Eu falei assim, se for, eu vou fazer casar. Vou fazer casar sim! Biscatinha! E a comadre Juraci, ele falou do fim dos outros. Ela falou, ai, eu vi o de Cristo, o teu filho andando com os pérolas 18, foram lá para a roda d'água nadar. Olha que mostra, eu tô de... Diz que viu o de Cristo, diz que foi para o arroio com os pérolas 18, na hora da roda d'água, e diz que na vorda pularam da ponta. Isso aí tá mentindo, é o filho dela que pulou da ponta. Nossa, que flor bonita aquela. Tirar uma muda pra comadre. Aí eu fui no Abel comprar um carçado pra Ranieri, que tá precisando. Imagina, disse que ia te bajeando, mas nunca comprou um carçado no Abel. A pressão já tá 19%. Daqui a pouco eu sofro de desmaio, daqui a... Desculpa. Ah, então eu não sei se eu faço uma jantinha, ou se eu compro um salado na Edna, porque aqui em casa vai ser só eu mesmo que eu vou comprar um salado na Edna. O de Cristo fica, ai mãe, me leve no Miranda e ver a explosão, me leve no Miranda e ver a explosão da usina, não sei o que. Eu falei, eu não vou levar. Eu não vou levar porque ele não se comporta. Fica mostrando esse pinto. Escolhe esse pinto, de Cristo, tá louco? Se quer ver a explosão, vamos escolher esse pinto. Gente, então eu vou me recolher, porque amanhã eu tenho que ir cedo no cine, porque então eu vou deixar o cadastro do de Cristo, pra ver se pegam ele pra colher maçã em Santa Catarina. Vou lá, então. Tchau pra vocês, que Deus ilumine a gente de vocês. Vou me recolher. E você, menino, o que que tá fazendo o bagulho? Lava uma loja pra mim, pisadinha!